Fala meus amigos do Diário Celeste, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E um vídeo um pouco diferente hoje, né? A gente vai falar aí sobre essa notícia que surgiu nesta manhã de segunda-feira Do Arrascaeta concorrendo aí ao Prêmio Puskas 2018 Vocês já devem estar sabendo, mas a gente vai trazer bastante informações aqui sobre esse prêmio E antes de começar já te convocamos aqui, ó Se inscreva no canal que a gente atingiu finalmente a marca de 10 mil inscritos E agora a gente segue firme aí buscando atingir outras marcas E se você quiser também votar no Arrascaeta, já vou avisando, o link vai estar aqui embaixo Só você clicar lá, criar sua conta e votar, é bem rapidinho, não demora nem um minuto pra votar Se der tudo certo E o Arrascaeta concorre aí ao Prêmio Puskas, né? Prêmio Puskas que foi criado no ano de 2009 E ele elege o gol mais bonito da temporada, digamos o gol mais bonito do planeta, né? E nós vamos trazer a lista pra vocês desde 2009 De todos os jogadores que conquistaram aí o Prêmio Puskas, né? A gente tem lá em 2009 o Cristiano Ronaldo atuando pelo Manchester United Em 2010 o Hammit Outing Top Não sei se a pronúncia tá certo Atuando pela Turquia em 2010, né? O Neymar em 2011, naquele jogo histórico entre Santos e Flamengo Ele fez um golaço, vocês se recordam aí No lado do Flamengo a gente tinha o Ronaldinho Gaúcho No lado do Santos e o Neymar E o Neymar marcou aquela pintura e conquistou aí o Prêmio Puskas, né? E a gente teve aí em 2012 o Miros Luchto Não sei se a pronúncia também tá certa, se esse nome é complicado aí Jogador do Fernebar Conquistando o Prêmio Puskas de 2012 E em 2013 a gente teve lá o emblemático gol do Ibrahimovic Conquistando o Prêmio Puskas Atuando pela Suécia E em 2014 foi o Reines Rodrigues Que conquistou esse título Atuando pela Colômbia Marcou o gol pela seleção colombiana, né? E em 2015 a gente teve a histórica conquista do Endel Lira, né? Pelo Goianese Atuando pelo Goianese Ele foi eleito o gol mais bonito, né? Esse daí eu acho que foi de todos o que ficou mais pra história O Endel Lira, meses depois da conquista Largou a carreira de jogador de futebol E trabalha até com youtuber hoje em dia, né? A gente sabe aí do canal dele E em 2016 a gente teve aí o Moody Fazchubri Também não sei se tá certa a pronúncia Foi eleito o gol mais bonito de 2016 Lembrando que em 2016 a gente tinha o Marloni, né? Disputando aí o Marloni que atuava pelo Corinthians Mas infelizmente ele não conseguiu essa conquista Porque eu particularmente acho muito bacana Quando brasileiros conquista prêmios individuais assim Tava na torcida pelo Marloni Participei da votação Mas infelizmente não deu E em 2017 a última conquista aí do Giroud Atuando pelo Arsenal, né? Então temos aí brasileiros figurando aí Entre a lista dos premiados O Endel Lira e o Neymar E agora a gente vai dar uma olhadinha Em todos os jogadores que já disputaram Puskas Chegaram nessa final Atuando no futebol brasileiro A gente teve em 2009 o Neymar Atuando pelo Internacional Disputando Puskas Em 2011 aí a gente teve o Neymar, né? O Neymar atuava pelo Santos Tivemos também o Oliveira, uruguaio Que atuava pelo Náutico Então o Arrascaeta não é o primeiro uruguaio Atuando no futebol brasileiro a participar do Puskas aí Ele atuava pelo Náutico E em 2013 ele foi um dos candidatos ao Puskas O Endel Lira atuando pelo Guianésia em 2015 Tivemos o Marloni em 2016 pelo Corinthians E agora em 2018 a gente tem aí o Arrascaeta Arrascaeta que marcou esse golaço Que vocês já estão cansados de assistir Mas eu não me canso nunca porque foi um golaço E além de ter sido um golaço Foi um gol muito importante Cruzeiro venceu por 1x0 no Campeonato Mineiro Contra o América Mineiro No Mineirão E eu tava olhando aí um pouco os gols Que estão concorrendo com a Arrascaeta A gente tem golaços aí Como o do Cristiano Ronaldo Como o do Bale, né? Vocês sabem que foram golaços E a disputa vai ser bem acirrada Mas a gente tem também gols Que estão aí de formas inexplicáveis, né? Como o do Lionel Maessa Atuando pela Argentina E um lance, ao meu ver, super comum O passe foi muito bonito Mas a finalização dele Foi uma finalização muito comum A gente vê gols desse tipo Direto aí Tanto no Campeonato Brasileiro Quanto nos Campeonatos Europeus Então, ao meu ver, o Messi Não deveria estar aí disputando Nada contra o Messi Acho ele um jogador fantástico Mas o gol dele, ao meu ver Foi muito abaixo dos outros Não deveria estar aí Assim como o Pavard, né? O Pavard recebeu o cruzamento Da esquerda pra direita E marcou um gol Chutando de primeira Foi um belo gol Mas pra concorrer a Puskas também Acho que a gente vejo Gols assim sempre Sempre não, né? Mas todo ano Tem uns 3, 4 gols Desse daí Então eu considero que Pra Puskas tá muito longe Esses daí devem ficar bem abaixo Acho que o Arrascaeta Tem totais condições de disputar E só depende da gente, né? Então se você quiser votar O link vai estar aqui embaixo É só você clicar lá E votar e dar essa moral Pro nosso craque aqui E eu não canso de dizer, né? Ao meu ver, o Arrascaeta Já passou da hora De ter uma chance Pra atuar na Europa Pelo menos num time mediano Europeu Mas infelizmente Ele não é um dos queridinhos Pela imprensa, né? A imprensa não vive Falando dele aqui Não elege ele Melhor jogador de campeonato Nem nas enquetes Em que fazem Nos programas esportivos Que às vezes dá até ódio De ver, né? Mas isso é bom Pro nosso lado Que ele continua no Cruzeiro, né? Mas eu acho que Dificilmente depois dessa temporada Ele vai continuar Disputou a Copa do Mundo Agora tá no Puskas aí Então ficamos na torcida E ficamos votando Dá pra você votar A gente pede Pra que você participe aí Deixe seu voto E também comente aí O que você acha Assista lá Todos os candidatos É só acessar o site da FIFA Que você consegue assistir E depois comenta aqui pra gente Se você quiser numerar por ordem E qual foi o mais bonito Participa aí Pra gente saber a sua opinião também Então Se inscreva no canal Deixe o gostei E até a próxima E aí